Nem tudo é como você quer Nem tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você Ver o mundo de outro jeito Se o que é errado ficou certo As coisas são como elas são Sua inteligência ficou cega De tanta informação Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolham a estrada E não agir Não agir pra trás Você quer encontrar a solução Sem ter nenhum problema Insistir e se preocupar demais Cada escolha é um dilema Como sempre estou Mais do seu lado que você Se enfrente em linha reta E não procuro o que perder Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolham a estrada E não agir Não agir pra trás Como sempre estou Mais do seu lado que você Se enfrente em linha reta Se enfrente em linha reta E não procuro o que perder Se não faz sentido Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais Não é nada demais São águas passadas Escolham a estrada E não agir Não agir pra trás E não agir pra trás